Música 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. a barriga é um tipo de posição que eu falo as vezes é não deixar botar porque ai quando bota realmente é muito difícil sair mas ai gente vai conseguir ó mas no papo pode fazer a primeira coisa eu nunca posso ficar de costa chapada no chão tem que colocar aqui ai eu vou pegar essa minha mão aqui vou lá dentro e pego o corpo dele aqui ai eu vou fazer com ele vou ficar aqui com o porta apoio ai eu vou fazer aqui eu vou colocar o porta apoio e vou traçar ele um pouco até conseguir contra ele de posição certo então ó entro por debaixo da janela pego o pano ai eu vou tentar dentro a gente tem que fazer o um aqui que eu faço hoje o cara vai ser mais definido mas o que acontece no encontro ou ele vai desistir mais sentindo novamente ou eu vou conseguir inverter a posição mas a dificuldade não vai precisar não vai dar para mim então vamos tentar fazer tá vamos lá toma no play só que ele empurrar aqui ó eu vou fazer o que? essa minha perna vai dar um passo na frente e a outra vai dar uma fricada esse skate chego aqui na manha sem pressa venho reforçado joga o pé tiso e certo? mas essa é a sua organização doelho e volto para o lado entendeu? eu trabalho com a culpa e eu trabalho com uma organização e eu vou aproveitar logo certo? a mão de velhão passa começa aí a patela é uma vez como tem aqui eu faço a guarda entendeu? então eu tenho também que nós league elas vão ? ela tem Vamos lá. 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 Vamos lá.